Já, Cassulo, esse é o seu primeiro ano a votar. O boletim de nota vai estar mais ou menos assim, de voto. Um, dois, isso vai até oito, mas oito não interessa aquele citar. Aqui vai vir a cara dos presidentes, esse é a cara do primeiro presidente, segundo, mas eles interessa aqui, esse vai vir a cara do mais bonito, já. A C J, já, vai vir a cara dele aqui. Agora, onde é que você vai votar? Votar aqui, é só mesmo, meter um X, vai contar, um, dois, três. Você tem que meter dedo assim para você não escapar. Um, dois, três, você pega aqui no três, tapa já aqui, assim. Segue a linha e a, aqui direito, e vai meter um X. Mas agora, depois de você meter um X, tem que dobrar para meter no quê? Na urna. Agora, cuidado, se você dobrar. Dobrar assim, esse X que está aqui ainda não secou, vai vir, vai juntar aqui com oito. Quando eles abrirem, vamos ver, meter um X aqui, meter um X aqui, vai dar nulo. Não pode, tem que dobrar assim, para sujar aqui o três, aqui assim. E, tá, 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 tá. Depois de dobrar mais assim, tá. Empe a boca, tá. O que você tá, assim, medem? Na urna. Empe a boca. Obrigada.